Foto da sua arte lá no meu Insta, quero receber, eu já recebi fotos de pessoas que já me mandaram, eu vi aqui ó, apareceu notificação aqui, gostou, Léo? Isso, Pedrinho, me manda lá, o Pedrinho sempre me manda lá, né Pedrinho? Então me manda, conseguiu Laila? Conseguiu Maria? Quem consegue me mandar lá no Insta a foto da arte aqui ó, Mariana Faria, educar, encantar, esse aqui Rafael, ela tá fixado aqui ó, a mensagem tá fixa aqui ó, tá presinha aqui pra todos vocês verem, quem não tem Insta pode pedir a mamãe e o papai pra mandar também a foto da arte de vocês, oi Andresa? Ou vocês podem colocar no seu Insta, lá no Instagram, lá no Stories e me marcar também dá, mas fica legal, oi Paula, um beijo pra Maiana, não fez alegria, não é possível, oi Sabrina, ixi tá bugado, Andresa, se o papai e a mamãe tiver, viu Laura, se eles puderem mandar, oi Maiana, oi Nani, depois eu vou lá hein, quem me seguir, eu sigo você também lá no Insta, tá? No Youtube eu não consigo seguir, meu canal não pode seguir, tá? Mas o meu Insta eu consigo seguir vocês, tá bom? Viu Nani, o meu canal do Youtube, por ser um canal grande, eu não consigo seguir vocês, mas lá no Insta eu consigo, oi Neymar, oi Douglas, oi Nelma, oi Keila, um coração pra todos vocês, já temos 270 likes, oi Elizabeth, oi Thelma, oi Nicolas, oi Keila, quem conseguiu fazer o bonequinho, vamos me mandar o bonequinho lá no Insta, hein? Estou esperando, já recebi duas notificações de pessoas que me mandaram, e eu vou repostar a arte de vocês lá no meu Insta também, vou colocar lá. Oi Leão, oi Maria Gorete, oi Larinha, oi tio, oi Elizabeth, eu fiz duas vezes hoje, oi Vini, mas assim que eu encerrar a live vai ficar gravada, vocês fazem, tá bom? Que bom, Darlene, que bom, eu fico muito feliz em saber, porque eu estou aqui pra poder alegrar a vida das crianças, das pessoas, né, de todas as idades, fazendo artes, contando histórias, cantando músicas, brincando. Oi Isabela, oi Henrique, amanhã eu faço outra, lembro sim Marina, caiu Pedrinho, não é possível. Pra gente conversar, oi Ele, crescendo com alegria, obrigada Vanusa, ficou bonito Giovana, me manda lá no Insta, eu quero ver, oi Aninha, credo Vini. Oi Larinha, nós fizemos esses bonequinhos hoje na live, depois eu vou gravar só fazendo também esse bonequinho, quem não fez, vai ficar gravada a live também, tá bom? Aí vocês vão aprender, fiz duas vezes, que bom tio, oi Gabriel. Depois eu vou fazer, vou gravar, assim que eu encerrar a live, eu vou gravar fazendo e vou postar lá no Insta e vou postar também no meu YouTube, tá? Vou postar nos dois, vou até já fazer as tirinhas aqui, pra mim poder postar. Esse aqui vai ficar pequenininho, eu vou fazer um pequenininho, olha que legal, esse aqui ficou pequenininho, vou fazer um menor que esse aqui. Vai Thelma, é super fácil de fazer, oi Benjamin. Que bom Aninha, este Marina, já temos 277 likes, eba, oi Michelle, que bom estar aqui com a gente, dá dois toquezinhos na tela, plim plim, e ajuda a gente a chegar a 300 likes, ajuda aí. Me dá esse presente que é esse dedinho do like, deixa eu ver, 278 likes que foi, eba, uhul, tá chegando a 300, tá chegando. É super fácil Aninha, muito fácil fazer esse bonequinho. Tem uma musiquinha que fala assim, ó A cara quadrada que ontem eu vi Tem olhos, tem boca, pequeno nariz Pescoço comprido, com ombros iguais Chapéu na cabeça, com laço pra trás